Nós somos Iris e Joy e estamos viajando de bicicleta desde 2017. A estrada já é a nossa casa. A gente saiu do Rio Grande do Sul e já pedalamos mais de 10 mil quilômetros. Agora nós estamos no sertão nordestino seguindo para mais um dia de pedal. Aqui em Monteiro, na Paraíba, o grupo de ciclismo Pedal Cariri disponibilizou para a gente esse quarto aqui numa hospedagem para a gente ficar confortavelmente e poder descansar um dia. E aí a gente pensou, legal, vamos conseguir sair muito cedo. Aí a gente acordou já antes das 5 da manhã, já estava arrumando tudo mas olha só o que aconteceu. O pneu de alguém estava furado. Eu tinha arrumado todas as minhas coisas, aí Joy olhou assim Iris, seu pneu, vai lá. E agora eu estou fazendo remenda, 5 horas da manhã. Céu, Monteiro. Hoje a gente conseguiu sair 6 e meia da manhã para pedalar e chega a estar um ventinho fresquinho, assim, sabe, esse horário? Está sendo bom, viu? Nos outros dias que a gente saiu, tipo 7 e meia, já estava um sol quente. Esse aqui é Leno, que a gente conheceu ontem, aqui em Monteiro. Ele faz parte do grupo de pedal que acolheu a gente aqui na cidade. E não são nem 7 horas da manhã, ele já pedalou 10 quilômetros. Ah, já está enterrando uns 20 agora. Não. Mas também, olha só a minha bike e olha a de vocês. A diferença é bem grande. Mas a gente está sempre aprendendo. Cada vez mais cedo, melhor de pedalar, né? Está fresquinho agora, não está? Quando eu viajo, eu saio 5, 5 e meia no máximo. Já por causa do sol. Não, eu acho que assim, o ideal é você pedalar na parte da manhã e dar um espaço bem grande, por exemplo, de meio-dia até as 3. Porque depois das 3 horas o sol vem caindo e fica melhor de pedalar. Agora, no intervalo de meio-dia às 3 horas... De 10 às 3 já está bravo. Já está bravo. É, o negócio é sair às 5 da manhã mesmo. Quem sabe nos próximos dias a gente consegue fazer isso aí. Porque hoje a gente já saiu, era 6 e meia. É. Que cagada, hein? O que? A minha outra blusa de proteção solar estava pendurada aqui, porque ela estava suja. E olha o que aconteceu aqui, olha. Nossa! E roscou todinha aí. Começou a travar o pedal, pensei, ué, que estranho. Será que desregulou a marcha, sei lá? Aí, bem na descida, assim, eu não vou parar, aproveitar que estou na descida, daí já sai no embalo. Aí eu fui olhar... Nossa, bem... Estou torcendo para não ter rasgado ela, porque eu uso muito ela, eu preciso muito dela. Me ajuda a tirar aí. Vamos. Vamos. Nossa! Tomara que eu não tenha rasgado. Nossa, olha isso. Vamos fazer o seguinte, vamos começar atirando aqui. Derrubando aqui, que daí dá uma afrouxada. Aí. Aí. Acho que agora é só girando... Nossa, benção. Agora que eu vi, olha isso aqui, ó. Tá sendo um parafuso ainda. Caraca, como que você aqui levantou, hein? Putz, grilo. A minha road bike é um negócio. Nossa, como que eu vou tirar isso aqui agora? Tá bem enrolado. É, mas você vai precisar andar com ela. Pra trás, né? É. Tá, eu vou andando, você vai tentando desenrolar? Vai. Vai, mais um pouquinho, mas... Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, meu Deus! Tá demais, vem. Será que eu vou ter que cortar ela? Não, não, não. Ó, pera aí. Anda mais um pouquinho. Não, pera aí. Aí. Ai. Ô, beleza. Vamos aqui por baixo. Aí, ela tá bem agarrada entre os raios e a catraca. Mais um pouquinho, deixa, 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 para, para, para. Pera aí. Vixe, agora é a hora da verdade. Será que desgalaçou a minha camiseta? Ah. Ah, dos males, o... Estou com o rumbo no chão, vai ficar mais fresco. Pronto, vem. Poxa. Dos males, o pior. Nossa, olha o braço aqui, ó. Ah, mas um também, esse aqui dá para costurar igual. Poxa vida, hein. Então, viu, gente. Se vocês quiserem contribuir aí para uma camiseta nova, para o Joy, a gente tem um financiamento coletivo pelo Apoia-se. É só você entrar no link e apoiar a gente a partir de 5 reais mensais. Ou mandar um pix para a gente, para a nossa chave pix, que é coragem na bagagem.com.br.gmail.com. Então, né, porque vamos ter que, nesse momento, investir em mais uma camiseta UV aí para o Joy pedalar. Pô, vem. Que vacilo. Ah, mas, ó, essas coisas acontecem, gente. Acontece. Já aconteceu outras vezes de coisa enroscar, assim, na bicicleta e provavelmente vai seguir acontecendo na história. Então, é isso aí. Puxa, eu gostava tanto dela. Com esse BO aí da camiseta, eu descobri que tinha perdido o parafuso aqui que segura o bagageiro. Coisa básica, né. E aí, eu tinha um parafusinho reserva aqui, mas ele era muito curto. Então, eu prendi só o bagageiro no parafuso e o paralama aqui, ó. A boa e velha gambiarra que um alicate e arame resolve. Sempre bom ter alicate e arame, hein, gente. Quebra uns galhos bons. E parece que está tudo certo. Tem gente que pergunta se na viagem bicicleta a gente tem muitos problemas mecânicos. Então, esse é o tipo de problema mecânico. Pronto. Resolvido. Simbora. Seco. Pois é, né, minha gente. Embora a gente tenha conseguido sair relativamente cedo, relativamente, porque eu gostaria de ter saído ainda mais cedo, mas não foi possível. Então, a gente saiu antes das sete, o que já está bom até. O dia já deu umas atrasadas em nós, né. Primeiro esse negócio aí da minha blusa. Aí a gente também encontrou alguns ciclistas aí que a gente parou para bater um papo. Resumindo a ópera, agora são 8h40, a gente pedalou 15 quilômetros e o dia hoje vai dar aproximadamente 70 e agora vendo no mapa, o dia vai ser inteirinho de sobe e desce. E nesses primeiros 15 quilômetros a gente pedalou bem com o vento na nossa cara, assim, com o vento contra. Então, nossa velocidade estava com um limitador natural que passava de 25 por hora e o vento ficava muito forte, assim, nem compensava tentar acelerar. Então, deu uma baixadinha, assim, na velocidade. Mas agora a gente vai pegar uma estrada aqui à esquerda, então eu espero que o vento dê uma aliviada, assim, que não seja tão vento contra. E sobe e desce vai ser danado até o final do dia. Qual que estava sendo a nossa velocidade média? 15 por hora. Caju. Estamos chegando na época do caju E aí a gente já encontra de vez em quando Alguém vendendo muitos cajus Baratinho E eu gosto de caju A real que o Joey gosta de perfume de caju Ele bota os cajus tudo com a roupa dele Pra depois ficar com o cheirinho de caju Que é uma delícia Fica gostosinho, desde que não se trague Não vai se tragar não, vou comer antes E vamos tomar um caldão de cana? Sim, bora, agora mesmo Vou pegar a caneca ali Tá bom Ontem a gente passou o dia inteirinho Na cidade onde a gente estava ali em Monteiro Pra poder descansar E gente, sério A gente ficou praticamente O dia inteiro deitado Só relaxando, só descansando E foi imprescindível Foi fundamental, foi muito importante descansar Porque senão a gente não estaria mais aguentando A gente estava muito cansado E por conta de ter descansado Hoje está bem mais fácil o pedal Amanhã é o que a gente vai sentir É, mas é sempre importante você ir descansando Senão uma hora você vai o que? Desistir Então antes de desistir, gente Descansa Aí se você descansar bastante Mesmo assim, se não tiver afim de continuar Aí você pensa bem Você está falando da vida Mas a gente descansando Mas a gente descansou E agora está novinho para seguir Aquele caldinho de cana para dar uma energia no pedal Com limão E olha que legal A gente comprou cinco cajus por um real E o caldo de cana foi três reais E essa fruta, esse caldo de cana É um oferecimento à nossa comunidade apoiadora Que está sempre dando uma força aí Para a gente tomar um caldinho de cana E melhorar o nosso pedal Melhorar a nossa qualidade de vida Então a você que apoia a gente De qualquer maneira O nosso abraço E curioso que a gente vai almoçar em Ouro Velho Que é na Paraíba E vamos dormir em São José do Egito Que é no Pernambuco Olha aí E a gente reparou que aqui no interior Os preços são super acessíveis Assim, é bem diferente Do preço da cidade grande no litoral Valor mesmo de comida, sabe? Dessas coisas Até de aluguel também A gente viu que tem aluguel de casa aqui Por 300 reais Olha quantos cactos Nesse campo Tudo espalhado Essa estrada está bem boa Subidas bem tranquilos Agora uma descida Hoje está rendendo o pedal Quantas borboletinhas Estou tendo muitas borboletas na estrada Borboleta sempre traz uma área de magia, né? Eu tenho essa impressão Elas são encantadas, parece Brudou todo o asfalto aqui, ó Fica pra sempre, será? Não, acho que não Acho que com o tempo vai desgastando Vai saltando Mas vai durar um tempo Meu pneu estava furado Acabei de ganhar uma fita anti-furo aqui do asfalto E olha só que beleza Viviane aqui Soube que a gente ia passar aqui nesse povoado E ela que mora aqui nos convidou pra vir almoçar Então A gente agradece Fortalece muito o nosso dia Obrigada Olha isso Que delícia A gente está com fome Esse feijão é o verde? Feijão verde Que delícia aqui da gente Hum, coisa boa Suco Nossa, gente Suco aqui é bom demais Tá demais Eu já meti a cabeça embaixo da torneira ali Ainda tomando Nossa Obrigada E sabe como que Vivi Sabia que a gente ia passar por aqui? Porque ela segue a gente no Instagram Que é onde a gente divulga nossa viagem em tempo real Através de stories Então se você também quer saber o que está acontecendo no presente momento Segue aí Coragem na bagagem Almoçados e dormidos, descansados Agora a gente volta para a estrada já totalmente aqui Versão Robocop Olhando aqui, né? Tchau Obrigado pelo almoço e pela recepção Foi um prazer conhecer você Legal Nossa, foi um excelente ponto de apoio Porque estava quase derretendo a gente aqui Dizem que o Google estava a 33 graus Mas a gente estava com sensação térmica de 50 Eu não acredito em 33 não Mentira Quando a gente tomou a decisão De sair do litoral e vir para o interior Bastante gente Especialmente que morava em João Pessoa Ficou chateada Que queria encontrar a gente Queria ver a gente seguindo Pedalando pelo litoral Mas gente, falar real para vocês Pedalar aqui pelo interior está sendo muito legal A gente está encontrando pessoas muito legais Que estão nos acolhendo super bem E olha que curioso Aqui no povoado onde a gente almoçou A Viviane falou para nós Que há 3 anos atrás Passou um viajante de bicicleta Um casal viajante de bicicleta 3 anos atrás Depois desses nós 3 anos depois E aí assim Como não é uma coisa comum Ver gente viajando de bicicleta É muito legal Porque as pessoas ficam Nossa que legal Onde vocês estão vindo É uma novidade As pessoas demonstram bastante interesse Pelo que a gente está fazendo Nos recebem super bem Então viajar para o interior É muito gostoso E o pessoal daqui dessa região Especificamente Está sendo assim Muito acolhedor mesmo Muito receptivo Hospitaleiro O grupo de pedal de Monteiro Já se articulou inteiro Para poder encontrar Um lugar para a gente ficar Onde a gente está indo agora Para São José do Egito E outro grupo de pedal Vai receber a gente E o pessoal assim Quer saber o que a gente come Quer montar jantar Quer receber a gente Na entrada da cidade Sabe assim Tipo quando a gente chegou em Monteiro Estavam os ciclistas lá Todos esperando E comemoraram que a gente chegou Foi muito legal E já fica aqui O nosso agradecimento A todas essas pessoas Queridíssimas Que estão encontrando a gente Que estão nos dando um apoio Para a gente Desempenhar a nossa aventura aqui Muito obrigada gente Vocês são muito massa Essa é a Cida Que faz parte do grupo de pedal E vem encontrar a gente No meio do caminho E ainda trouxe uma rapadura Pedal diário São José do Egito Pedal diário São José do Egito A gente vai recepcionar vocês Obrigada Hoje Até amanhã Vai ter a gente na cidade Recepcionando vocês Ah, obrigada Gente São José do Egito aí Dando força para o ciclo viajante Adivinha o que que Rosália fez Para receber a gente Suco Suco Nossa, que lindo Suco é tudo maravilhoso O que tem Eu vou fazer um suco Que é para poder chegar E hidratar Nesse sol Minha filha Esse é os doces de mel É uma fábrica aqui De São José do Egito E aí mandaram para vocês Comer os doces de mel Nossa, a gente vai comer com certeza Agora mesmo Que banquete Obrigada, Rosália Vamos dar esse girimum Nossa, tá lindo Curioso que aqui no Nordeste Tem o costume de comer sopa Sim, vocês já enviam O grande surdo A gente vem comendo sopa à noite Desde Sergipe É, a gente começa a ver Estabelecimento que vende sopa Sopa na padaria Sopa no mercado Sopa quando chega na casa das pessoas Eu tô adorando Eu tô gostando também E essa aqui é uma sopa de girimum Que é abóbora Para quem não conhece Como girimum Olha, uma pituzinha aqui Isso é oferecido pelo pedal diário Tá, gente Não pitua o casal Como é que pode, hein? Olha Rosália, querendo Bebedar o casal Olha O casal ali Nossa Nossa Olha Isso vai dar certo não Ainda vai parir ainda hoje Fica aí, se pode É bom, é bom Eu filmei Boa noite É saborosa Eu já tô prontinho já E aqui em São José do Egito A gente foi acolhido por mais um grupo de pedal Galera ciclista aí fortalecendo a cicloviagem E curioso que a gente está no Pernambuco A gente acordou na Paraíba e vamos dormir no Pernambuco hoje E amanhã a gente já chega na Paraíba de novo Olha a quantidade de gente que vai entrar aqui com a gente hoje A gente já chega na Paraíba e vamos dormir no Pernambuco Vai Maria, vamos beber Vamos lá então, né? Dormir A recepção foi muito legal Foi boa Gente, algo inusitado está acontecendo nesse exato momento Não, é assim, gente, sério A vida nos surpreende Num nível assim que a gente fica desacreditado Está doendo meu bochecho de rir Olha só Lá em Monteiro a gente foi recebido por um grupo de ciclistas e tal Que o Matheus queria telefone para a galera da cidade que a gente está Que são já do Egito Para ver se tinha, né? Galera também, grupo de ciclistas que poderiam nos receber E tinha E aí todo mundo está fazendo um mistério assim Não, depois a gente vai levar vocês num lugar onde vocês vão ficar A gente, não, beleza O lugar que a gente vai ficar Aí a gente foi para a casa de Rosária Tomamos banho na casa dela Jantamos E nada do lugar Aí a gente foi encontrar a galera do grupo de ciclistas lá no centro Encontramos uma galera Muito legal E vamos lá Daqui a pouco a gente olha para o lugar Gente, gente Que lugar é esse? Aí Eis que a gente descobre que o lugar é um motel E pela primeira vez na viagem A gente está sendo hospedado Num quarto de motel O dono do motel é do grupo de ciclistas Aí ele falou Traz a galera aí Deixa eles dormirem aí E aí estamos aqui, gente Vamos fazer um tour pelo quarto Começando aqui por essa paredinha com espelhos Belezinha Aqui essa garota animada Temos aqui um frigobar Os kituts E olha essa belezinha aqui, ó Opa E agora A gente vai aproveitar o quarto, né? Para descansar, né? Dormir, né? Porque a gente pedalou mais de 70km hoje Então Tchau Boa noite Tá só começando Faltou a cereja do bolo Faltou a cereja do bolo